Galera, pra quem me conhece aí, me chamo Davis, sou proprietário do Criatório Relâmpago e a pedido do nosso amigo André, do Criatório Campfibra, eu vim demonstrar pra vocês o engenhoca que eu desenvolvi as melhores explicações científicas pra essa engenhoca, vocês podem ir no meu canal do Instagram Criatório Relâmpago, que lá vai ter o veterinário Doutor Michel esclarecendo todas as dúvidas pro pessoal A engenhoca é essa daqui, onde que ela vai fornecer calor pro seu pássaro, para que ele possa ajudar na recuperação com a coxidiose o famoso peito seco, então eu vou mostrar pra vocês um passo a passo, já deixei preparado ali algumas peças pra gente tá desenvolvendo essa engenhocazinha ali então nós vamos precisar de duas tábuas dessas daqui a medida dela é 34 por 29, certo? já adiantei, fiz os dois furinhos aqui, logo após vocês vão entender o porquê os quatro furos são para dispersão do calor, que vai emitir, tá? então são duas dessas, onde uma está aqui, a outra aqui vai precisar de quatro tábuinhas dessas aqui, de quatro centímetros de largura o comprimento é o mesmo da tábua, né? então já adiantei e já preguei ela aqui como vocês podem ver, já adiantei, fiz um pequeno furo pra inserção dos fios e aqui dentro temos quatro suportezinhos, onde vai passar a vai passar a resistência pra passar a resistência então vocês podem usar esses granchinhos ou podem usar parafusos compridos você pode atravessar, né? ele aqui, deixando a ponta assim pra fora onde que vai atravessar de um lado ao outro pra passar a resistência então eu vou fazer a montagem aqui a outra outro item vamos precisar de um termostato a resistência um pedaço de fio com tomada dois parafusos pequenos e dois parafusos maiores pra fixação da gaiola então vamos lá na montagem os dois fios amarelo e preto eles são para ligar a resistência os dois fios preto e vermelho é pra ligação da tomada aí, fixado pode dentro nós vamos passar a resistência não importa qual lado que você vai ligar se é o preto ou se é vermelho deixe que seja um de um lado e o outro do outro deve ficar assim certo? aqui nós vamos pegar o sensor do termostato isso aqui gente é só pra ficar uma coisa bem acabadinho se vocês quiserem fazer de outra maneira também é válido vou usar fita relas conhecida como foca H esse sensor aqui é onde vai estar medindo a temperatura que vai estar emitindo para a gaiola o pássaro então está preso aqui vai ficar preso aqui certo? aqui também pra ficar uma coisa bem organizadinho nós vamos dobrando aqui o fio vou utilizar aqui mais um foco agora então está aí no meu caso como eu tenho um grampeador pneumático eu vou fechar com ele que é mais prático mas aí fica inteiro de cada um podem fechar com cola parafuso com prego o que vocês acharem melhor aí uma caninha está fechado certo? agora que nós vamos usar o fio com a tomada também não faz diferença qualquer um que você ligar é isso mesmo não esqueça da fita isolante que se tiver contato um com o outro vai fechar curto certo galera? e está aí prontinho para uso vamos fazer aqui a ligação tomada certo? de fábrica já vem esse termostato já vem com a configuração para acionar a 25 graus e para desligar aos 40 graus como que a gente vai fazer para ajustar isso aqui? nós vamos apertar o menu vamos apertar o menu novamente e vamos colocar aqui essa temperatura que eu faço o meu manejo tá galera? vocês podem aí ver o que vocês acham melhor para vocês aqui eu coloco para trabalhar com acionamento a partir dos 37 graus tá? você vai apertar novamente o menu na setinha para cima que é o P1 que vai ser onde vai desligar então 40 graus tá? então essa luzinha azul significa que está ligada a resistência eu estou até sentindo o calor saindo aqui já da parte que vai ficar na gaiola então o que vai acontecer? aos 37 graus quando atingir 37 graus automaticamente o termostato vai ligar a resistência e quando chegar aos 40 graus ele vai desligar e assim vai trabalhar 24 horas por dia enquanto estiver ligado na tomada para finalizar o trabalho vamos só inserir os dois parafusos grandes na parte superior aqui que é só para apoio da gaiola e está aí galera essa é a engenhoca que gostaria de compartilhar com todos isso aqui vai salvar muitas vidas dos seus pássaros tá? venho falar para todos vocês que há mais de quatro anos eu não perco um pássaro mais não estou fazendo nenhuma propaganda para nenhum fornecedor para nenhum veterinário para ninguém mas como mesmo já disse eu utilizo esse remédio para mim é um dos melhores coxinom você vai utilizar esse remédio juntamente com essa ferramenta de pendurada na gaiola fornecendo calor para a ave isso aqui vai reduzir em 99% a mortalidade dos seus pássaros do peito seco e coxidiose se alguém tiver qualquer dúvida em relação a explicação científica qualquer coisa a respeito dessa engenhoca que eu golei podem ir no Instagram que o veterinário Michel vai estar esclarecendo essa dúvida para vocês lá ok? muito obrigado a todos aí desculpa aí pela falta de jeito mas é a primeira vez que eu gravo um vídeo aí para a galera valeu até mais